E agora vamos trazer informações sobre uma jiboia de Pitangui. Ela foi recapturada próxima a uma casa lá na cidade de Pitangui. O G3 Resgate fez esse resgate lá na cidade. Veja só como foi. A cobra, com cerca de dois metros, estava próxima a uma casa no bairro Chapadão, em Pitangui. Os moradores disseram que ela estava comendo alguns animais e acionaram o G3 Resgate para fazer a captura da jiboia. A gente vai pegar esse animal, dar banho no animal, limpar, tirar carrapato, porque a cobra é um animal muito limpo, mas o local que ela estava, então aconteceu isso aí com ela também, de acontecer de ter um carrapato ou outro. A gente vai fazer a limpeza do animal, depois a gente vai encaminhar o animal amanhã para o veterinário para poder ver como é que o animal está, e fazer umas pesquisas também, que eu gosto sempre de fazer isso aí, e soltar o animal no seu habitat natural novamente, porque eu acho que é importante, toda vez que você encontrar um animal, não mate um animal. E aí gente, vocês viram aí o tamanho do bichinho, que de bichinho não tem nada, tem gente que tem pavor de cobra, você já viu uma cobra por perto? E dessa daí a gente nunca viu, mas realmente ela estava, tinha se alimentado há pouco tempo e fez esse trabalho aí do G3 Resgate. E aí E aí